Tudo bem, Nani? Tudo bem, Caio, Covri e a todos que estão nos acompanhando? É isso mesmo. Mas não é uma Olimpíada não, viu, Nani? A gente descobriu aqui que ele já ganhou três medalhas e a quarta provavelmente está chegando. Ele é superdotado. E antes de mostrar quem é essa figura, eu vou falar com a mãe dele, a Luciana, que vai contar como foi essa experiência dele participando das Olimpíadas e também de descobrir que ele é uma criança superdotada. Luciana, como foi quando vocês descobriram isso, que ele é superdotado e a participação dele com essas medalhas todas? A superdotação veio agora, o resultado veio há pouco tempo e a gente ficou muito feliz. A gente suspeitava porque o aprendizado dele é muito rápido, para ele as coisas são muito fáceis e a gente ficou muito feliz, né? E com relação às Olimpíadas, acho que comprova ele ser um pouquinho assim acima, né? Ter uma inteligência um pouquinho acima, mas assim, é só alegria aqui em casa. Para a gente, a gente ficou muito feliz. E como que foi? Você incentivava ele nos estudos a querer participar dessas Olimpíadas? É, o colégio acadêmico, que é onde ele estuda, eles incentivam muito, né? A fazer essas Olimpíadas e ele adora fazer, porque para ele é um desafio e ele gosta muito de ser desafiado. E a gente, aqui em casa, como que a gente faz, né? Eu como professora também, eu pego um pouco no pé. Então aí ele refez algumas provas, ele estudou umas provas anteriores com o tempo, então eu deixava ele sentadinho ali na mesa, eu falava, ó, você tem de agora até tal horário, você precisa terminar as 30 questões dessa última, né? Que foi o da OBI, da Unicamp, que para a gente foi assim, a mais importante, né? E ele foi muito bem, ele de 30 questões, ele acertou as 27, né? E a gente ficou assim, ele fez, na verdade, lá no dia, a prova para ele, ele fez em uma hora. Então ele nem usou essas duas horas que ele tinha, ele fez muito, muito rápido e ele saiu muito confiante, então a gente esperava que viria, né? Uma medalha, ou ouro, ou prata, ou bronze. E veio a prata. Então a gente aqui, nós só, só alegria. Bom, e agora a gente vai conhecer ele, que, olha gente, vou contar para vocês, é uma figura. A gente estava aqui já conversando, super fofo, super simpático e super inteligente. Mas o mais engraçado é que ele não quer seguir a área da matemática, ele quer ser jogador de futebol. É isso mesmo? Aham. E você se sai bem no futebol? É. Tão bem quanto nas Olimpíadas? Mais ou menos, né? Agora me conta, quais foram as Olimpíadas que você participou e quais as premiações delas? Eu participei da Canguru, que eu fui ouro. A Oba, que eu também fui ouro. Daí eu também fiz a OBR, que faltava uma questão para eu conseguir ganhar a medalha. Mas essa Oba, ela não é de matemática, ela é o quê? Ela é de astronomia. Foi a mais difícil para você? Para mim foi, né? E a que você ganhou prata, qual que é? A OBI. E ela é do quê? De informática, isso? É. E essas provas, o que elas mais, quais são os conteúdos que ela mais aborda? Lógica, né? Mais para a parte da matemática, né? E para você é muito fácil essa parte? É, é fácil. E você se sente uma criança muito inteligente, um superdotado? Me sinto. Qual que é a matéria que você mais tem facilidade, além da matemática? Inglês, porque eu sou fluente em inglês. Ele estava contando aqui para a gente que ele é muito inteligente, que ele participa mesmo, porque ele é bom nisso, é isso? Aham. Então você é bom e por isso que tem que participar das Olimpíadas. Sim. Bom, gente, então a gente está aqui do lado de uma criança extremamente inteligente, superdotada e que a gente está aguardando a próxima medalha. Você acha que vai vir ouro, prato ou bronze na da OBMEP? Ouro. Ah, você está confiante que vai ser ouro? Bem confiante. Por quê? Porque é a mais fácil. De todas as quatro que você participou, essa é a mais fácil. E me fala, é o seu primeiro ano fazendo Olimpíada? Sim. Você já conseguiu três? Você já conseguiu três medalhas? Sim. Você pretende fazer mais Olimpíadas? Pretendo, né? Por quê? Para conseguir mais medalhas. Ah, mas por que você quer essas medalhas? Para ficar famosa? É. Ah, entendi. Educadora!